Olá, amorzinho! Estou aqui de novo com a Pri, do blog e canal Jornada Camoia, que viajou o mundo inteiro. Eu e Pri já fomos aos Estados Unidos, né? No caso, acabei de voltar. E hoje eu decidi vir aqui pra gente conversar sobre as questões que não são só flores, né, Pri? As dificuldades de adaptividade. E eu quero começar com uma minha, que a Pri também sentiu que é. Gente, é verdade, os americanos, eles são mais frios que a gente. São muito friosos. Os brasileiros, eles são mais carinhosos, os americanos, eles são mais distantes. Eles demoram um pouco mais pra criar um relacionamento, né? Uma amizade. É difícil fazer amizade lá. Sim, e é tudo diferente. Tipo, aqui, nossa, de se encontrar na Lapa, daqui a pouco você fez um amigo que tá viajando junto. A gente acabou de se conhecer, beija, abraça, conta da vida. Isso não existe. Tem muito contato, né? Tem muito contato físico. Não, e é engraçado porque teve um dia que eu tava lá e tal, aí tinha uma equipe de filmagens fazendo uma campanha pra escola e tal. Aí eu, quando eu parei pra conversar com um menino que filmava, ele falou assim, Ah, você é do Brasil, né? Nossa, mas as pessoas são muito calientes, não sei o quê. Aí eu, ah, não havia aquela história. É, e uma coisa engraçada também, que quando eu tava lá eu namorava com um americano. Lá eles não se beijam muito em público. Tipo, assim, eles se sentem mal de ficar se pegando. Aqui no Brasil, eu sabia, às vezes, casalzinho... Gente, o pessoal se come! E lá não. Lá, tipo, eles tão bem, assim, em público, eles não ficam se beijando. Até, assim, tem uma piadinha, né? Que eles falam, quando tem um casalzinho se pegando muito, eles falam, get a room. Que é, tipo, pegue um quarto, entendeu? Nossa! Então, assim, eu sofri muito assim, porque eu chegava lá, eu sou muito carinhosa e tal. Queria tá abraçando meus namorados e tal. E não podia fazer isso. Então, daí, eu cheguei aqui no Brasil e senti essa diferença, assim, né? Que lá eles são muito distantes. E as meninas também, nas baladas lá, tipo, cara, elas têm aquele jeito de dançar e tal, não sei o que. Tipo, só que elas não beijam na boca. Elas só beijam na boca o cara quando ela tá realmente, assim, tá gostando dele. Então, elas vão lá, ficam dançando um monte, mas não beijam na boca. Exato. Gente, chocada! Chocada! Sim. Você sabe que essa questão da aproximação, eu aprendi ficando no barco. É tipo em São Paulo, quando você dá um beijo, aí você tá lhe espelhando um outro. Não tem um beijo. E nos Estados Unidos foi assim. Tipo, quando eu cheguei na casa da Tereza, eu já tava o quê? Pronto, para um abraço, para uns beijinhos, né? Aí ela, Bárbara! Foi isso que eu viajou em tantas horas. Foi triste, foi, foi triste. Minhas primeiras semanas lá, eu senti muita falta de gente. Porque quando eles te estendem, a mão já é muito. Eu senti muito com o clima. Porque eu fui morar em Ohio. Ohio fica perto do Canadá, 5 horas de Toronto. Ah, sim. Meu Deus do céu! Nevou 8 meses do... Tipo, de um ano que eu tava lá, nevou 8 meses. Era muito frio. Teve um dia que tava mais frio que um freezer. Que tava, sei lá, tipo, menos 10 graus. Alguma coisa assim. E aí, assim, lá a gente fazia tudo andando no campus, né? Da faculdade. Tipo, de um prédio pra outro. E eles falavam assim. Se você se sentir muito cansada, nunca para pra dormir. Porque aí você pode, tipo, baixar, acho que, sei lá, tô... E morrer. Alguma coisa assim. Então, assim, você nunca pode parar pra dormir. Exatamente. E as dificuldades lá são totalmente feitas da dificuldade. E aí, me levava muito, muito, muito. Deu sempre caia, levava uns tombos. Caia no chão, escorregava. Era aquela neve, tipo, de filme que faz, sabe? Negócio de chão, vem carro pra tirar. Muito, muito. É, assim, era, tipo, quente a carro lá, sofria. Porque toda vez antes de sair de carro, você tinha que tirar a neve, assim, sabe? E olha que você fuma de Curitiba, né? É, e Curitiba é frio, né? Curitiba é frio, gente. Mas lá é muito mais frio. Tipo, eu sofri muito com a neve lá. E assim, quando chegou, acho que, normalmente lá, julho, né? Que é o verão de lá. Quando chegou maio e nevou ainda, eu falei, eu quase chorei. Eu, desde hoje, eu tô acreditando que tá nevando ainda. Sério. Daí dava 15 graus lá, a gente tava de shorts e blusinha. Senhor, gente. Era calor debaixo do metro. É. Mas eu aprendi a dar valor ao clima do Rio de Janeiro, depois que eu voltei aos Estados Unidos, porque eu fui pra Califórnia e, assim, lá não neve e tal. Mas o clima é totalmente fresco. É seco, faz sol o dia inteiro, você não derramar uma gota de sol, porque é seco. É seco. E assim, eu sentia frio de manhã, eu sentia frio à noite. Se eu ficasse parada, eu sentia frio. E eu tremo, né? Eu só percebo, eu sinto frio, todo mundo vê que eu tô com frio. E aí, nossa, gente, depois que eu vim pro Brasil, eu já peguei noite com 15 graus lá em casa. Tipo assim, normalmente eu estaria morrendo e eu tava, tipo, agora eu sei o que é frio de verdade, sabe? É. Outra diferença também é comida, né? Babo. Nossa, amor. Gente, eu sofri muito, muito quando eu fui nos Estados Unidos. Começa com você, porque você ficou mais tempo. Como é que foi pra você? Eu senti muita falta de churrascaria, de carne, porque assim, lá nos Estados Unidos, carne é muito cara. E aqui no Brasil, no Uruguai e na Argentina, a gente tem uma qualidade muito boa de carne, né? E churrascaria e tal, esse tipo de coisa. Então assim, eu sofri um pouco por causa disso. Assim, quando eu cheguei no Brasil, cara, eu só queria comer uma carne, assim, sabe? Sério? Mas por causa disso. E acho que também lá, aqui no Brasil, a gente tem mais variedade, assim, de frutas e tal, de comidas mais saudáveis. Sim. Sim, eu também acho que aqui a gente consegue comida saudável com mais facilidade, sabe? Lá tem um fast food à cada esquina, sabe? É mais barato o fast food do que comida saudável. Comida saudável é muito mais cara. Não, e assim, é engraçado porque aí vendia salada. Aí a salada tinha uns negócios com queijo e o molho e uns, sabe? Gente, era muito louco. E assim, eu cheguei, eu demorei pra me adaptar contra essa questão da comida, porque na primeira semana eu ainda tava lutando muito contra. Essa é uma dica que eu não dou. Se você tá indo pro lugar, vive no lugar. É, você tem que comer a comida do lugar, né? É, você tem que, por favor, viver o lugar, sabe? E eu acho que eu fiquei muito resistente por muito tempo, sabe? Eu fiquei, ai não, a comida, ai não, é o dólar. Então realmente essa é uma dica que eu dou, não faça isso, né? Porque como é que faz a sua adaptação com a comida? Tipo, você demorou muito ou você já... Não, eu sou bem tranquila com comida, assim, sou bem adaptável quanto a isso. Mas eu senti mais falta dessa questão, assim, de comer uma carne boa. Gente, eu já cheguei no Brasil exigindo arroz, feijão e café. O que você sentiu, assim, mais falta daqui? Mais falta? Cara, eu me adaptei super bem lá. Sério? Nossa, eu achei que eu ia sofrer mais, né? Porque eu morava no campus. Mas acho que o mais difícil é ser você no começo dividir quarto. Porque enquanto você mora no campus, você divide quarto com uma pessoa. E você divide o banheiro com o corredor inteiro. Nossa, você falava o cabelo, hein? Meu Deus! Você divide o banheiro com todo mundo e tal. Mas assim, eu não sou fresca nem nada. Tipo, então, pra mim, assim, foi o quesito que eu mais senti falta. Além de família, essas coisas, né? Porque eu fiquei mais de um ano lá. Então, assim, no começo é muito bom. Mas a partir de um ano, você já começa a ficar mais tolerante. Assim, com as coisas querendo voltar. Então é isso, amorzinhos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram algumas dificuldades que nós tivemos, né? Algumas diferenças culturais aí. Normalmente, eu acho que o comportamento e a comida... Sim, que é se você só percebe estando lá, né? Obrigada por ter vindo, Pri! Eu vou deixar todos os contatos da Pri aqui na descrição do vídeo. A Pri já viajou o mundo, né? Tem muito conteúdo de viagem no blog. Tem mais de 100 conteiras de viagens lá no blog. Gente, o Instagram da Pri, as fotos. Vão lá pra ver. Eu vou deixar aqui a roupa pra vocês. Muitos beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!